Com certeza vale o meu primeiro Nintendo Switch, eu comprei usado, a maioria dos meus videogames eu compro usado, eu comprei quando era na época R$ 2.500,00, eu paguei R$ 1.600,00, só que compra alguém de confiança, que esteja em boas condições, que não seja roubado, né, dá uma olhada.